Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada por estarem a assistir. O meu nome é Mariana Pinto, sou técnica do projeto Ciberfamílias Sensibilizar e Educar para a Cibersegurança, um projeto promovido pela APAV com o apoio financeiro dos Prémios Caixa Social, iniciativa da Caixa Geral de Depósitos. É com imenso gosto que apresento o primeiro de quatro webinars inteiramente dedicados às famílias, este sobre a temática A Pegada Digital. Este ciclo de webinars insere-se num projeto da APAV que se focaliza no desenvolvimento de recursos digitais para capacitação de famílias ao nível da parentalidade digital, para sensibilizar e educar as suas crianças para a cibersegurança, para a proteção face aos riscos online e para a não violência em contexto digital. O uso das tecnologias de informação e comunicação tem promovido a exposição de crianças e jovens a situações de risco e de violência online, como o aliciamento online e o ciberbullying, e em 2023 a APAV apoiou mais de 100 crianças e jovens vítimas, em que a internet foi um dos contextos onde a violência de que foram alvo teve lugar. A par do apoio às crianças vítimas, é fundamental, sabemos que é fundamental, a prevenção precoce e estruturada da violência, tal como a APAV tem vindo a realizar através dos seus programas de prevenção para crianças. No entanto, a prevenção deve também envolver as famílias, contexto fundamental para o desenvolvimento da criança e para a sua proteção face a situações de violência e de risco. Os webinários que serão partilhados posteriormente têm um formato de conversa que permite uma partilha de outros recursos que auxiliem as famílias neste seu papel da prevenção da violência, mas também no estabelecimento de relacionamentos positivos. E para conversar sobre a pegada digital, pedimos a colaboração de Tomás Grenches, técnico da linha internet segura, e a APAV é a entidade que coordena esta linha, a linha internet segura, um serviço do Centro de Internet Segura, e que compreende o esclarecimento e apoio para uma utilização mais segura, mais responsável e saudável da internet e tecnologias associadas, e ainda o serviço de denúncia de conteúdos ilegais online, nomeadamente conteúdos de abuso sexual de menores. Para prepararmos este webinar, pedimos a famílias para partilharem connosco algumas das dúvidas que gostariam de ver respondidas sobre o tema, e depois de uma análise das respostas, selecionamos algumas questões que nos pareceram centrais, como abordar a temática da segurança online com crianças, como monitorizar a utilização da internet, que ferramentas e recursos existem para garantir a segurança online das crianças. E será sobretudo sobre estas questões que nos iremos debruçar. Mas se calhar fosse melhor começar por te perguntar, Tomás, olá, bom dia, qual é o trabalho da linha internet segura para quem não conhece? Bom, bom dia Mariana, bom dia a todos. Agradecer também desde já a participação de todos neste webinar. De forma muito breve e apenas para enquadrar os participantes, a linha internet segura é um serviço da APAV que tem duas vertentes de atuação, uma vertente de outline, que presta apoio a vítimas de cibercrime, informações relativas a uma utilização saudável e segura das tecnologias, e uma outra vertente de atuação que é a hotline, que no fundo é um serviço de denúncia de conteúdos ilegais online. Na vertente de atuação da helpline, o nosso objetivo é termos, precisamente, contacto com vítimas, em que uma vítima entra em contacto connosco, expõe uma determinada situação e nós, com as informações que nos são dadas, disponibilizamos informação sobre os seus direitos e formas de obedecer, bem como também contribuir para a promoção de uma utilização mais segura das plataformas. No que a hotline diz respeito, o nosso objetivo é não termos contacto com as vítimas, o nosso objetivo principal é a remoção do conteúdo ilegal da internet e auxiliar as autoridades nacionais competentes a procederem à responsabilização criminal de quem distribui esse conteúdo pela internet. Boa, Tomás, obrigada. Hoje, como já tinha dito anteriormente, nós vamos falar do mundo digital, da cibersegurança e da pagada digital. De que mundo é que estamos a falar, Tomás? Mariana, estamos a falar do mundo da internet, ok? Neste momento, nós assistimos a um tempo em que é possível estarmos ligados à internet 24 horas por dia, é um custo relativamente baixo e, portanto, é importante percebermos que, neste momento, as nossas crianças e jovens não só estão presentes no mundo físico, mas também estão presentes no mundo digital. E, quando falamos no mundo digital, não estamos a falar apenas de computadores, de telemóveis, estamos também a falar de smartwatches, de jogos online. E, portanto, é importante, tendo em conta esta contraposição, abordarmos de que forma é que estas crianças e jovens podem proteger-se da melhor forma. E, portanto, parece que, de certa forma, estamos sempre a um passo de distância uns dos outros, mas a verdade é que, às vezes, temos uma criança ou um jovem ao nosso lado e aquela criança ou jovem acaba por não estar lá, acaba por estar noutro mundo, a interagir com outras pessoas, quer desconhecidas, quer desconhecidas. E este ponto de partida, ou esta reflexão, parece-me importante para também conseguirmos fazer aqui uma autoanálise desde logo. Portanto, se eu vejo os vídeos com a criança ou jovem em questão, se os tendo a perceber, quando falo de vídeos posso entrar a falar de jogos, sem perceber, porque isso também pode ser uma boa estratégia para os motivar e, de certa forma, num momento posterior, essas crianças ou jovens poderão ter uma maior facilidade em falar com os pais sobre um determinado assunto que pode estar a ocorrer no espaço digital. E, portanto, posso desde já avançar nesta sessão sobre quais são as plataformas mais utilizadas pelas crianças e jovens e, portanto, claro que isto é a título e exemplificativo. Cumpre-me destacar pelo menos três destas, para além de todas as que constam neste slide, mas o YouTube Kids, uma versão do YouTube destinada a crianças com conteúdo selecionado e recursos de segurança. Temos também o Roblox, que é uma plataforma de jogos online onde as crianças podem criar os seus próprios jogos e interagir com outros utilizadores. e também o Facebook Messenger Kids, uma versão do Facebook Messenger, mas destinada especificamente para crianças, de forma a permitir que elas comuniquem com amigos e familiares de forma mais segura. Certo. Quais são os perigos desta navegação online? Ou seja, nomeadamente na interação com outras pessoas, isto não só para as famílias, como para as crianças? Antes de irmos aqui aos perigos mais relevantes da internet, eu gostava só de dar aqui alguns dados relevantes, em que, segundo uma amostra de crianças e jovens, 60% das crianças entre os 18 e os 11 anos têm, já percebi nas redes sociais, isto demonstra que a presença no espaço digital destas pessoas com esta faixa etária está cada vez mais presente na nossa sociedade e 99% entre os 12 e os 17 anos têm o seu próprio telemóvel, 75% jogam jogos online, 92% têm perfis nas redes sociais, e isto é bem demonstrativo desta presença. Claro que a utilização da internet e de redes sociais tem os seus benefícios, mas a verdade é que também tem alguns perigos associados, como nós iremos ver. Cumpro-me desde logo dizer que divulgar a biografia completa, por exemplo, através da exposição de dados pessoais, por exemplo, a divulgação da data completa de aniversário nas redes sociais pode possibilitar que outras pessoas possam usar esses dados, por exemplo, para furtos de identidade, através da exposição a situações de perseguição e assédio, portanto, isto é dar constantemente informações sobre a vida real, desde logo morada, contactos telefónicos, a localização geoespacial pode não ser uma boa ideia, uma vez que a exposição pública pode ser perigosa para a própria intimidade e sucesso profissional da criança e jovem. E, portanto, neste sentido, é também importante adotarmos algumas medidas de segurança atendendo a estes perigos, como, por exemplo, proteger conversas confidenciais e informações também demasiado pessoais. Para além disto, temos também a existência de perfis públicos e, portanto, para além dos amigos, das crianças e jovens, para além dos colegas, dos familiares, terem acesso ao perfil, outras pessoas mal intencionadas podem também aceder aos conteúdos do mesmo. E, desta forma, as informações que lá constam podem ser trabalhadas por pessoas que são mal intencionadas, tendo como finalidade dar credibilidade a futuras interações, utilizando métodos que exploram a vulnerabilidade do mesmo. Também a falsa sensação de privacidade que muitas vezes as plataformas fornecem, as plataformas digitais, mas a verdade é que, por mais definições de privacidade que as plataformas digitais ofereçam, é sempre possível os perfis serem quer visualizados, quer equeados. Depois, também, a questão de termos aplicações que permitam a localização. Isto permite também que qualquer pessoa fora do círculo de amigos ou pessoas de confiança tenha acesso a informação e facilmente também sigam a localização indicada, a partilha da localização, por exemplo, através de publicações. Uma criança ou jovem adicionar pessoas num perfil de uma plataforma digital que não conhece, esse perfil terá acesso a informações que foram publicadas e isto também pode, de certa forma, comprometer não só as informações da criança ou jovem que fez a tal publicação, mas também de eventuais amigos que tenham acesso também àquele perfil. E, por fim, penso que aqui ainda não estava, a publicação de fotografias com os filhos ou netos. Portanto, a utilização segura por parte, a utilização segura das plataformas aqui, não tanto na perspectiva da criança ou jovem, mas também por parte dos pais-ovós. É importante referir que as crianças são particularmente vulneráveis às questões de segurança e é importante limitarmos aqui a publicação de fotografias dos filhos, das suas rotinas, dos seus hábitos diários, da sua escola numa plataforma digital. Portanto, como eu já referi, sabemos que as crianças são particularmente vulneráveis às questões de segurança e, por isso mesmo, é importante limitarmos a publicação dessas mesmas fotografias, de hábitos diários, uma vez que essas ações no mundo virtual podem ter consequências graves no mundo real. E, portanto, vamos falar aqui um bocadinho sobre o sharenting. O sharenting... Desculpa, Tomás, é um conceito que realmente tem-se vindo a falar, mas que ainda é um pouco desconhecido por parte da população em geral e é importante falar-se dessa partilha por parte das famílias, claro. Claro, claro. E o sharenting é precisamente isso. foi um conceito que surgiu nos Estados Unidos, mas que já é um tema algo quente de debate, inclusive em tribunais em Portugal. Inclusive, o próprio Tribunal da Relação de Évora decidiu que decidiu proibir pais parados de uma menor de pública a fotografias da FIGA em plataformas digitais, como as redes sociais, em que foi decidido que o direito à imagem e à reserva da vida privada é uma obrigação dos pais tão natural como a de garantir o sustento, a saúde e a educação dos filhos. E, portanto, o risco mais grave do sharenting relaciona-se mesmo com a segurança das crianças, uma vez que, expostas as imagens, essas imagens estão sujeitas ao uso indivíduo por possíveis pessoas mal-intencionadas como predadores sexuais ou mesmo redes de pedofilia. E, portanto, há uma premissa, base neste tema do sharenting que é os filhos não são propriedade dos pais e partilhar imagens deles sem a sua autorização e consentimento pode configurar de facto aqui uma configuração clara da privacidade. E, portanto, deve-se ter atenção às definições de privacidade e de segurança que constam nas diferentes redes sociais, partilhar imagens em modo privado, por exemplo, apenas para um grupo de amigos, pode ser o mais indicado para quem deseja publicar imagens dos filhos através da internet. Para além disto, só aqui uma última nota em relação ao sharenting. É importante notar que há plataformas em que os conteúdos não são encriptados e, portanto, uma vez aqueles conteúdos publicados das crianças ou jovens podem perder-se para a plataforma em si. Pronto. Existem algumas medidas que estejam a ser tomadas pelas próprias plataformas ou por entidades que tenham este dever? Sim. O que é que tem dado aqui a ser feito para ajudar a mitigar estes perigos e riscos para as crianças e jovens online? Recentemente, tem-se falado muito do regulamento dos serviços digitais, mais conhecido como o DSA, Digital Services Act, que se aplica a diferentes tipos e dimensões de serviços em linha utilizados por qualquer pessoa na União Europeia e este regulamento define aqui regras mais rigorosas para os serviços de maior dimensão. E, portanto, quando falamos aqui de serviços de maior dimensão, estamos a referir-nos, por exemplo, ao Facebook, ao Twitter, ao Instagram, mas também para, para além desses serviços, temos também os motores de pesquisa. Portanto, estamos a falar aqui do Microsoft Bing e da Google. E, em traços gerais, as medidas que foram impostas pelo presente regulamento são, entre tantas outras, medidas para combater o conteúdo ilegal online, incluindo bens e serviços ilegais, novas regras para rastrear vendedores em mercados online, a existência de salvaguardas eficazes para os utilizadores, incluindo aqui a possibilidade de contestar em decisões de moderação dos conteúdos das plataformas digitais, a existência também de medidas abrangentes de transparência para as plataformas online, incluindo melhor informação sobre os termos e condições e isto tem sido algo que penso eu tem vindo a ser ressalvado aqui pelas plataformas digitais na atualização desses termos e condições que devem ser mais claros inclusive para as crianças e jovens. Portanto, no fundo, que aqueles termos e condições sejam fáceis de compreender para todos. Também a questão da publicidade, a proibição da publicidade direcionada em plataformas digitais com base em perfis de crianças e jovens ou em categorias especiais de dados pessoais como etnia, raça, opiniões políticas, orientação sexual e as plataformas devem mitigar também riscos em relação a conteúdos que causam andando a menores online. Claro que nós sabíamos também antes da entrada em vigor deste rolamento a nível europeu que as plataformas já tinham aqui algumas regras nomeadamente quanto à utilização das mesmas por exemplo a idade mínima da utilização que no caso por exemplo do Facebook do Instagram do Snapchat da maior parte delas a idade mínima são os 13 anos e se mantém-se mas a verdade é que este rolamento vai dar aqui uma maior segurança jurídica a todos os cidadãos europeus. agora temos aqui uma pequena pergunta para os participantes deste webinar temos que tornar isto mais divertido mais interativo penso que não sei se vai dar se calhar coloca sem ser em modo de apresentação se calhar assim aparece não sem ser em modo de apresentação problemas técnicos acontece acontece ok se já posso só aqui tentar terminar a sessão claro terminar a apresentação sim sim e ok não está mesmo a dar estão a ver? estamos a ver a questão só só a questão o que podemos fazer é as pessoas no chat responderem caso não dê para entrarem no no site podemos fazer com que as pessoas respondam no chat também podemos fazer aqui indicar o o website e o código para entrarem sim pode ser ou podemos usar o chat também se calhar é mais simples usarmos no chat ou seja fazemos a questão e as pessoas respondem sem problema ok então pronto temos aqui uma pequena questão que é 13 anos a idade mínima de utilização de plataformas como o tiktok o instagram ou o snapchat e portanto queria aqui perceber junto de vós se esta afirmação é verdadeira ou falsa se puderem responder no chat por favor sim só um V ou um F de verdadeira ou falsa já temos algumas respostas Mariana não consegues ver temos aqui algumas respostas as pessoas estão aqui a dizer para já todas as pessoas estão a dizer verdadeira ok boa eu já estou a dar a resposta mas sim todas as pessoas estão a responder verdadeira ok boa então podemos avançar podemos podemos sim obrigada Tomás nada então já vi que toda a gente está aqui a responder corretamente esta questão e vamos passar então para os riscos da navegação online portanto dentro do espaço digital e seja ele qual for como já vos referi existem vários tipos de violência que podem ocorrer quer com pessoas conhecidas quer com pessoas desconhecidas entre os vários tipos de violência que podem ocorrer online nós temos o VSBI VSBI que é a divulgação não-consensual de imagens íntimas seja através de extorsão da vítima na qual a vítima pode enviar uma fotografia ao vídeo de forma consensual e depois em momento posterior esta extroquida normalmente estas situações tratam-se ocorrem com pessoas desconhecidas mas também pode acontecer na divulgação não-consensual de imagens íntimas a chamada revenge porn quando esta partilha de imagens acontece de forma não-consentida e surge num contexto de um relacionamento amoroso nomeadamente após o término do mesmo para além disto temos também o cyberbullying que no fundo é um bullying que emerge da utilização das tecnologias de informação e comunicação e da internet com o objetivo de agredir verbalmente a vítima ou contribuir para a sua exclusão e isolamento social temos também o grooming online uma forma de aliciamento de crianças que se inicia normalmente através de uma abordagem não-sexual principalmente em redes sociais ou jogos online de forma a estabelecer uma relação de confiança com a criança e convencer a encontrar-se pessoalmente com a criança para que esta possa consumar o abuso sexual isso nos jogos muito através do chat certo Tomás? Exatamente exatamente por exemplo através eu referi no início desta apresentação que uma plataforma de jogos que é muitas vezes utilizada para essas crianças e jovens é o Roblox o Roblox também tem temos recebido aqui alguns casos nesse sentido para além disso temos também o discurso de ódio que no fundo não acontece apenas com crianças e jovens mas também pode acontecer e já vamos aqui perceber que tipo de estratégias é que podemos adotar para lidar com todas estas formas de violência temos também aqui o ciberstalking só aqui vamos para o próximo riscos nos relacionamentos online segundo um estudo publicado em 2018 na revista JAMA Pediatrics cerca de 14 cerca de 15% e 27% das crianças e jovens já enviou ou recebeu mensagens com teor íntimo ou sexual respectivamente para além disto cerca de 12% das crianças e jovens já reencaminharam uma sext e cerca de 8% também já viram as suas sext serem reencaminhadas sem o consentimento dos autores das imagens e portanto que tipo de estratégias falando agora aqui um bocadinho sobre as formas de violência é que podemos colocar em prática quando estamos perante uma situação de vitimação podendo ser qualquer uma daquelas que eu vos referi portanto uma situação de grooming ciberbullying divulgação não consensual de imagens íntimas discurso de ódio ciber-stalking entre tantas outras mas aqui em primeiro lugar a comunicação é bastante importante ok devemos começar a conversa e ouvir sem formular qualquer juízo de valor ajudar a vítima a iniciar as medidas de segurança sem apagar provas ok aqui a recolha de prova digital é bastante importante e portanto é importante é importante e nesse sentido não se serve a pagar nem as publicações nem as mensagens não bloquear perfis sem antes registar o URL de acesso ao perfil no caso de a situação de vitimação constar numa plataforma digital bem como o nome de perfil contactos telefónicos e fazer capturas de todas estas informações depois podem também recorrer à linha internet segura através do contacto telefónico que está aqui podem também recorrer à escola segura ou então em última instância à polícia judiciária no caso de existirem fotografias íntimas e tratar-se de um menor de idade portanto uma criança ou um jovem podem também no caso de terem as fotografias na sua posse recorrer a uma plataforma que se chama o Take It Down ok esta plataforma trata-se de uma iniciativa para ajudar a eliminar fotos já publicadas em determinadas plataformas ou evitar que estas sejam publicadas em que basicamente ao inserirmos uma fotografia é criado um identificador no fundo uma impressão digital mas para uma fotografia que evita que essa mesma imagem seja publicada nas redes sociais e a plataforma também funciona quando as fotografias já foram publicadas portanto nesse caso há um processo de remoção das imagens nessa plataforma nós podemos enquanto linha interna segura também ajudar em relação a qualquer dúvida que eventualmente possam ter e portanto mesmo no caso de existir uma divulgação não consensual de imagens íntimas há sempre alguma coisa que a vítima pode fazer no caso de ter as fotografias na sua posse nem sempre acontece e portanto temos aqui também a nossa segunda questão do dia se o meu filho ou filho enviar uma fotografia íntima de forma voluntária e essa fotografia for partilhada não há nada que se possa fazer vamos peter aqui aos participantes para responder no chat mais uma vez ok boa trata-se de uma afirmação verdadeira ou falsa estou a ver aqui algumas respostas por já só uma em relação a esta questão ou as outras são ainda do anterior ok agora os participantes estão a dizer que é falso ok estão a dizer que é falso ok sim até agora todas as pessoas disseram falso ok então nesta questão cerrado desafio que me expressou um bocadinho mal mas pode haver aqui várias coisas que se possam fazer ok em primeiro lugar pode ser feita uma apresentação de queixa crime porque esta situação pode configurar um crime no nosso ordenamento jurídico mas também como eu vos referi pode existir a possibilidade no caso de termos das fotografias no caso da vítima ter as fotografias inseri-las na plataforma que eu vos referi e portanto essas fotografias serem impedidas de serem publicadas nas plataformas digitais ok certo a questão aqui é falsa então mesmo porque não há nada que eu possa fazer é falsa porque há como estás a indicar há sempre alguma coisa que eu possa ah exatamente exatamente ok exatamente para ajudar exatamente boa agora vamos passar aqui um bocadinho para as estratégias de parentalidade digital ou seja o que é que nós enquanto pais ou profissionais de educação podemos fazer para proteger as nossas crianças aos jovens devemos em primeiro lugar perguntar o que é que eu quero para as crianças na sua interação com o mundo digital de que forma é que eu posso ajudar as crianças a aprender e a crescer no mundo digital ou a ter experiências digitais positivas o mais importante é mantermos uma comunicação aberta e falarmos abertamente também sobre os perigos online e desde logo estabelecendo regras claras ou seja definir limites de tempo para a utilização de dispositivos e da internet explicar as regras de comportamento online explicar que devemos tratar as pessoas na internet como como as tratássemos na rua nós desde nós desde pequenos somos ensinados ou é desencutido a adotar certas regras ou comportamentos seja à mesa seja na rua seja na comunicação com outras pessoas e é importante que isso também exista para a presença no mundo digital dessas crianças aos jovens para além disto manter computadores fora do quarto evitar o uso de telemóvel na cama é importante falarmos também sobre as questões de reputação online explicar que a atividade online pode criar uma pegada digital que dura para sempre e aliás como o velho ditado diz uma vez na internet para sempre na internet sem aquela falsa ideia de que eu eliminando aquela publicação desapareceu e já não está já não existe mais na internet o que é falso certo? Exatamente Mariana exatamente e portanto é importante incutir desde logo que as crianças tenham consciência da importância de não partilhar também informações pessoais como por exemplo o nome completo o endereço e e-mail o contacto telefónico informações sobre a escola onde andam a password das suas contas e isto também é um assunto bastante comum que nos chega com alguma frequência e portanto é importante no fundo percebermos o tempo que é importante percebermos o tempo que a criança passa online conhecer os nomes do utilizador e as passwords da criança nomeadamente em redes sociais se possível também claro aqui não não querendo ser muito intrusivo mas é importante verificarmos o histórico do computador para minimizar os riscos associados à utilização da internet é também possível e nós iremos ver mais adiante que tipo de ferramentas e recursos é que existem mas é possível também ativarmos o controle parental ferramentas de controle parental no computador e limitar o acesso aos dispositivos e à internet durante a noite e pronto no fundo aqui a ideia central passa por uma comunicação aberta uma tentativa de perceber o tempo que as crianças passam a navegar online quais é que são as plataformas mais utilizadas quais é que são as normas ou os recursos dessas plataformas procurar também que a criança não esteja sozinha quando joga ou navega online tudo isto são algumas estratégias para adotarmos aqui comportamentos seguros relativamente à navegação online dessas crianças um bocadinho aquilo que eu já me fui antecipando e pronto então recursos e ferramentas todas as consolas de jogos dispositivos móveis e sistemas operativos para quer computadores quer para PC quer para Mac estão equipados com sistemas de controle parental ok estas ferramentas de controle parental apesar de não garantirem uma segurança a 100% ao ativá-las conseguirá selecionar os jogos que as crianças podem jogar com base nas classificações etárias PEGI mas também com base nos conteúdos PEGI ou seja há determinados jogos aliás todos os jogos que têm esta classificação PEGI se existir situações de violência situações de pagamento está lá indicado isso também pode ajudar que quem controla aquilo que as crianças jogam ou podem jogar seja feito controlar e monitorizar o uso de compras digitais as aplicações que são descarregadas limitar o acesso à navegação da internet controlar o tempo que as crianças podem jogar ao navegar na internet e também o nível de interação online e a troca de dados através de mensagens de texto nas diferentes plataformas então estas ferramentas de controle parental já existem é uma questão das famílias poderem ativá-las ou não lá está como disseste nas consolas e nos telemóveis nos computadores elas já existem lá exatamente exatamente aqui última questão uma ferramenta de controle parental protegerá o meu filho a 100% isto é verdadeiro ou falso? Vamos poder então mais uma vez aos participantes aos participantes para colocarem a resposta no chat o verdadeiro ou o falso vou guardar aqui uns segundinhos e quando as pessoas já temos aqui algumas respostas boas tudo certo é falso de facto como eu tinha dito ou seja apesar destas ferramentas de controle parental poderem assegurar um maior controlo e proteção das crianças e jovens no espaço digital não são não conferem a 100% essa tal essa tal segurança posso avançar Mariana? ainda temos de responder? temos claro mas podes avançar podes avançar ok então como ferramentas de controle parental nós temos em primeiro lugar o Windows Family Safety ok que é uma ferramenta integrada no Windows para gerir o acesso a conteúdos definir limites de tempo monitorizar atividades online temos o Google Family Link que permite definir regras digitais gerir os dispositivos definir limites de tempo de ecrã e acompanhar também a localização dos dispositivos Android depois temos Apple Screen Time que é uma ferramenta nativa do iOS que permite controlar o tempo de ecrã bloquear conteúdos inadequados e também estabelecer limites para dispositivos e recursos no fundo estas plataformas estas ferramentas aliás têm praticamente as mesmas funcionalidades mas para serviços diferentes temos também o Save Search que é um recurso da Google que filtra resultados de pesquisa para remover conteúdo adulto ou inadequado a crianças e jovens temos o Open DNS Family Child Shield que no fundo é uma configuração que bloqueia automaticamente sites num determinado browser com conteúdo impróprio e por fim temos também o Norton Family que é um software de controle parental que oferece filtros de conteúdo e monitorização de atividades online para além disto todas as plataformas digitais também oferecem e pode-se ativar controles parentais próprios ok nós vamos disponibilizar também no final desta apresentação uma série de no fundo um guia de recursos em que poderão ver também com mais tempo alguns manuais relativamente a ferramentas de controle parental que possam utilizar pronto só aqui um exemplo no YouTube Kids também há possibilidade aqui de ativar o controle parental basta seguirem estas instruções e portanto filtrar ou restringir acesso também a determinados conteúdos que não são próprios para a idade das crianças que os estão a ver como recursos e materiais didáticos nós temos alguns manuais por parte do Centro Internet Segura que falam do uso de tecnologia das crianças e jovens e de como é que os pais podem de certa forma guiar da melhor forma as crianças e jovens para a utilização mais segura dos dispositivos tecnológicos temos também um material didático que se chama Data Detox que foi um kit de ferramentas desenvolvidos para crianças de 11 a 16 anos que já tem os seus próprios dispositivos mas pode ser usado por pessoas de todas as idades tem uma linguagem bastante acessível e fala aborda assuntos bastante relevantes naquilo que é a proteção online como por exemplo a questão das passwords utilizarmos sempre as mesmas passwords para todas as aplicações que usamos nem sempre essas passwords são suficientemente fortes ou difíceis de descodificar para uma pessoa mal intencionada que pretende ter acesso àquelas contas e também uma espécie de reflexão sobre a quantidade de aplicações que nós temos que tipo de dados é que essas mesmas aplicações recolhem e sabem sobre nós como é que podemos fazer com que essas aplicações possam requer menos informações sobre nós tudo isso é abordado neste Data Detox o Data Detox tem atividades muito interessantes engraçadas e que abordam esses temas que acabaste de mencionar que são muito importantes e que dá para trabalhar seja individualmente ou seja com as famílias e as crianças como em grande grupo com crianças e jovens sim exatamente é isso portanto apesar de este material didático ter sido desenhado para e desenvolvido para crianças dos 11 aos 16 anos a verdade é que também serve para qualquer pessoa ok a verdade é que a nossa presença digital é cada vez maior temos cada vez mais aplicações a requerer os nossos dados e este é um material que nos permite até fazer uma espécie de reflexão sobre sobre a nossa presença no mundo digital este recurso está desenvolvido em português basta apenas pesquisarem no Google mas nós também iremos penso eu Mariana corrija-me se eu estiver errado fornecer o link de acesso para este material correto? iremos sim iremos sim ok para além disto temos aqui também uma série de recursos portanto de livros de jogos e de vídeos que falam sobre a pegada digital como é que podemos estar mais seguros na internet temos também alguns recursos do zig-zag na net que constam este slide e pronto é isto muito obrigado a todos os participantes Mariana não sei se tens mais alguma coisa aqui para em primeiro lugar agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram a assistir e em particular a ti Tomás o nosso convidado do primeiro webinar deste ciclo nós vamos partilhar aqui no chat um breve questionário demora aproximadamente dois, três minutos a preencher é mesmo muito breve isto para conhecer a vossa opinião acerca deste evento e a vossa opinião é sempre essencial e será essencial para preparar os webinars que se seguirão podem aproveitar para colocar outras questões que gostassem de ver respondidas isto num próximo momento na caixa de texto que surge no final para escolher também algumas dúvidas que foram surgindo aqui no chat todas as pessoas que se inscreveram e mesmo que não tenham tido a oportunidade de assistir em direto o webinar vão receber novamente um e-mail com o pedido do questionário e com a gravação também do evento e também as novas iniciativas e como disse o Tomás com esta lista de ferramentas e recursos para famílias e para profissionais para poderem fazer com as suas crianças e jovens deixem-me só colocar então já está já está aqui no chat eu pedia por favor só a vossa atenção e o vosso tempo mesmo 2, 3 minutos para preencherem e em nome da APAV em meu nome também o nosso agradecimento pela vossa participação e até breve que divulgaremos mais webinars muito obrigada obrigada Tomás obrigado obrigado